Estreia hoje nos cinemas o documentário Quando Falta o Ar. Ontem, o presidente Lula recebeu integrantes da equipe no Palácio do Planalto. O filme retrata a batalha de médicas e agentes comunitárias durante a maior crise de saúde do século. O documentário foi co-dirigido pelas irmãs Ana e Helena Peta. A gente espera que ele possa contribuir na construção dessa memória, que é uma memória coletiva. Nós todos aqui somos sobreviventes dessa tragédia e vamos narrar essa história de alguma forma para os nossos filhos, para os nossos netos. E a gente espera que esse documentário contribua com a construção dessa memória coletiva e que sirva para que as pessoas entendam definitivamente a grandiosidade e a força que é o Sistema Único de Saúde. E o trabalho dessas trabalhadoras, o trabalho dessas mulheres que estão no dia a dia do SUS.